Trazendo pra vocês a build da Season 5 atualizada, a build da Materazzo. Lembrando que você pode deixar nos comentários desse vídeo o personagem que você quer que eu traga a build, mas dá uma olhada na playlist aí de builds. Se eu já não fiz a build, tem muita gente pedindo build da Putty, já foi a build da Putty, tá aí no canal. Não se esquece de dar like, não se esquece de comentar o vídeo, porque o YouTube não tá recomendando os vídeos pra quem não faz isso. Então bora lá, a Materazzo build da Season 5. Mas antes da gente fazer essa build, vale lembrar que a Materazzo é um guerreiro, ela tem um sustento interessante, ela tem um controle interessante, dá bastante dano, tanca e portanto ela é um frontliner. Nada de pegar a Materazzo e ficar recuado vendo seu time morrer lá na frente, hein? E por isso eu comecei na arena com esse inicial defensivo. Ele não tá disponível na conquista, você pode utilizar o inicial que você quiser. Alguns iniciais funcionam bem nela, como a benção do mago ou até mesmo a do guerreiro, mas na arena eu gosto de começar com esse daqui mais voltado pra defesa. A nossa botinha não poderia deixar de ser as grevas reforçadas, porque além de dar vida, poder vai te dar redução de controle pra você não ficar muito tempo no controle do adversário, vai te dar movimento e além disso o estoque de defesa que é muito bom na Materazzo, uma vez que a gente tá fazendo uma frontline com ela. Vale lembrar que a ordem dos itens que tá sendo feita aqui no vídeo não é exatamente a ordem que você vai utilizar em todas as partidas. Você deve buildar o item conforme você precisa durante a partida. Nosso segundo item é o Ansealy. É um ótimo item, vai te dar poder, vai te dar proteções mágicas, vai te dar redução de intervalo e quando você tomar um dano mágico do adversário, você vai dar uma onda ali de silence e é muito importante porque você estarta muito com a Materazzo, vai muito pra frente, pula no adversário pra você acabar não levando o combo dele imediatamente. Próximo item da nossa build vai ser a Malha Mística, é incrível Malha Mística, fica muito bem na Materazzo, vai te dar defesa física, vai te dar HP e além disso vai causar um dano ali nos adversários, um dano mágico conforme você fica perto deles, são 40 de dano a cada segundo. Embora não pareça muito, embora você não sinta isso acontecendo durante a partida, a Materazzo é um personagem que fica o tempo todo próximo dos adversários e ter essa capacidade de dar um dano involuntário, né, não é um dano que ela precise estar apertando o botão, soltando habilidades nos adversários, é muito interessante pra Materazzo, por isso a Malha Mística é um dos itens mais importantes na Materazzo. Lâmina da Bruxa combina muito bem com o estilo de jogo da Materazzo, a Materazzo é um personagem que tá sempre próximo dos adversários, tá sempre utilizando ali seus ataques básicos corpo a corpo, as habilidades também que você tem a Ultimate que já é mais próxima do adversário e a Lâmina da Bruxa vem ali pra te dar HP, redução de intervalo, vai reduzir a cadência do adversário, vai te dar cadência também pra você explorar os ataques básicos da Materazzo, estocar a passiva dela, é um ótimo item pra ela, além disso você tem aí um movimento aumentado com a Lâmina da Bruxa, trazendo mais movimento que já tem a Materazzo com a passiva dela, você traz ainda mais movimento pra ela, a Lâmina da Bruxa é um excelente item pra utilizar na Materazzo. Próximo item que comba muito nessa build, comba muito com o personagem, é um martelo congelante, dando HP, dando poder pra Materazzo, além disso, atacando o adversário, você vai diminuir a cadência e velocidade de movimento dele, você já tem a Lâmina da Bruxa, você vai ter um controle maior sobre o adversário, vai poder estocar a sua passiva e vai ser muito interessante pra Materazzo, é um ótimo item pra você utilizar pra ter esse controle do adversário, ajudar a sua equipe, como você tá ali na Frontline, você tá debufando o adversário também quando você acerta ele, tendo o conjunto ali de Lâmina da Bruxa, você tem o Ancille, você tem o Martelo Congelante agora, e a Malha Mística, você tem um combo de itens muito bom. E pra fechar a nossa build, caso você precise de defesa, caso você precise startar um pouco mais, vale lembrar que a Materazzo, embora ela seja um Frontline, não é exatamente um personagem que você vai e fica ali tomando porrada, você precisa ir em cima de um alvo específico pra você ter esse potencial dela, se você quiser, você pode sair, tem o dash, etc e tal, mas caso você queira ainda tancar um pouco mais, a gente tem o Manto Espiritual, dando proteções físicas e mágicas, mais redução de controle pra você chegar no máximo de redução de controle ali, e não tomar tanto controle do adversário, além disso você vai ganhar mitigação se você tomar um controle, o que vai ajudar ela a tancar ainda mais nessa Frontline, e tem esse conjunto de itens ali que funciona entre si, dando dano, da defesa, tem bastante HP, você tem movimento, a Materazzo se torna um personagem extremamente forte. Então essa é a minha build da Materazzo pra Season 5, é claro que eu utilizo alguns outros itens conforme a situação, se eu tenho que fazer anticura, eu faço anticura, se eu tenho que colocar mais defesa mágica, eu coloco, mais defesa física, eu coloco, se eu preciso colocar cadência, ou até mesmo uma lâmina de Kim pra enfrentar um adversário que tem bastante HP, eu coloco na minha build. Basicamente são esses itens aqui que você deve prestar atenção, não só nos itens, prestar atenção na utilização da build e como ela funciona no personagem, porque pode ser que de repente você coloque um outro item na sua build que funcione muito mais em uma outra partida, né? Então vale a pena a gente prestar atenção como funciona o personagem e o que vale você fazer em certas situações. Mas é essa a minha build, eu espero que você tenha gostado, deixe aí nos comentários a sua opinião, não esquece de deixar o nome do Deus aí que você quer que seja a próxima build, e comenta, dá like pro YouTube indicar o vídeo pra você quando ele sair, tem muita gente falando, olha, não tô recebendo a notificação. Galera, se você não dá like, se você não comenta, infelizmente o YouTube não vai recomendar, ele tá funcionando dessa forma. A gente se vê no próximo vídeo, um live stream em twitch.tv.tv.serials e não leva muito em consideração esse freg aí não, porque eu fiquei brincando a partida inteira, mas eu fiquei com muitas assistências. Obrigado. 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 Obrigado.